Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo aí nosso canal Plantão da Oficina. Hoje a oficina está lotada, isso é um bom sinal né, graças a Deus. Mas eu vou falar com vocês a verdade que tem hora que a gente começa quase que entrar em pânico. Porque tem tanta coisa para resolver, tanto problema, que às vezes não depende exclusivamente da gente. A gente começa a entrar em desespero. Vou mostrar o que tem aqui na oficina. O Fiat Palio aqui, nós trocamos o óleo dele. E isso aqui galera, vou mostrar para vocês, é um problema crônico que acontece. Não é sempre que acontece, mas é um problema crônico. Esse carro está chegando aí próximo de eu acho que de 60, 70 mil quilômetros rodados, se não me engano, 80. Mas é um carro 2012, ele já está com acho que 10 anos aí de uso, se não me engano 2012. E o que aconteceu com esse carro? Vamos trocar o óleo dele, na hora de assentar o filtro de óleo, tem uma válvula dentro do suporte do filtro, que ela acabou quebrando. Vou mostrar para vocês qual que é essa válvula e o pior tá, não acha para comprar em lugar nenhum. Acha toda a parte de baixo do filtro, fica aí quase 400 reais. Mas a válvula não acha para comprar. E é uma válvula de plástico, que trabalha dentro do óleo, no óleo quente. Uma hora ela vai dar problema, ela vai ressecar e vai quebrar. E foi hoje que aconteceu isso. Hoje não, ontem né? Nós estamos procurando aí peça para esse carro. É complicado, tem hora que dá desano, dá tristeza. Não achar peça é a pior das coisas que pode acontecer para a gente. Mas, já compramos ela, vai esperar chegar agora. Vou mostrar para vocês qual que é essa válvula aqui. Aqui galera, aqui tá a válvula. Essa pontinha dela vem aqui. Nessa parte aqui. Tá vendo? Ela tá toda quebrada. Acho que essa molinha aqui tá no lugar errado. Mas, o que acontece? Essa válvula, ela vem aqui dentro, tá vendo? Dentro desse copinho aqui, onde vai o filtro. O filtro vem aqui na parte de cima. Então, toda vez que você coloca o filtro aqui dentro. Na hora de rosquear, ele vai encostar nessa válvula. Tem essa válvula aqui e tem essa outra pequenininha aqui do lado. Só que essa aqui é de metal, tá vendo? Então, essa aqui deve dar menos problema. Lá embaixo, aqui ó. Tem mais uma também que é de plástico. Porém, o filtro não vai diretamente ligado a ela não. Essa daqui, ó. Só que aí o que acontece? Como isso aqui é de plástico. E tem essas garrinhas aqui. Tem umas garrinhas pequenininhas nela. Aqui, ó. Será que deu pra vocês enxergarem, hein? Aí, ó. Tem umas garrinhas nela aqui. Tá vendo? Quatro garrinhas. Que são finas. E é de plástico. Então, quando você coloca o filtro de óleo que ela aperta aqui. Um pouquinho que ela mexer lá dentro. Ela acaba quebrando. E aí, quebrou, meu amigo. Você fica que nem eu aqui. Só na sofrência. Então, aí. O filtro de palio tá com essa pendência aí. Da gente comprar só uma válvula. Uma única válvula. Não acha lugar nenhum, viu, galera. Só que aí o que eu já fiz. Já comprei duas. E dependendo da situação aí. Eu já tô pensando em comprar até mais. Porque eu tô vendo que não acha pra comprar. Tem que comprar toda aquela peça inteira ali. Eu não vou fazer isso, né, galera. É muito custo. Vai ter que onerar demais o cliente. E aí, você pode pensar o seguinte. Poxa, Darley. Você quebrou a peça. Tem que trocar. Você tem que ficar por sua conta. De forma nenhuma, viu, galera. O carro, quando ele vai... Conforme vai passando os anos, né. Essas peças de plástico aqui. Todas elas, elas começam a quebrar. Por exemplo, tá. Conector de engate rápido. Esse aqui fica mais próximo que o coletor de admissão. Ele não vai esquentar tanto. Mas se ele estivesse próximo do coletor de escapamento. Ele vai começar a esquentar. E na hora que você precisar tirar isso aqui. Ele pode vir a quebrar. Por quê? Porque ele é de plástico. E o plástico com calor resseca. Um carro que já tá aí com 10 anos praticamente de uso. A chance disso acontecer. Começa a aumentar. Então, uma hora. Vai começar a dar problema pra tudo quanto é lado. E isso tá começando a aparecer. Então, não adianta. Aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Essa mangueira aqui é uma mangueira hidráulica. Uma mangueira muito forte e resistente. Ela tá começando a ficar toda quebradiça. Tá vendo? Isso é o passar dos anos. Vai começar a acontecer com frequência. Então, não tem o que fazer. Deu defeito. A gente troca. É cobrado do cliente pra trocar. Se precisar mexer nessa mangueira aqui. Vai ter que ser cobrado um valor. Pra poder trocar ela. E esse carro também tá vazando. Óleo na direção hidráulica. A caixa de direção dele já começou a dar problema. Outro problema pra resolver. Mexeu na caixa de direção hidráulica. Já troca essa mangueira aqui também. Essa aqui não dá só pra cortar ela e chegar mais pro fundo, viu galera. Mesmo porque ela já tá começando a ficar ressecada. Então vai ter que trocar toda a mangueira. Pra achar isso aqui. Essa mangueira com essa curva aqui. Somente original. Se você não comprar a original. Você pode ter certeza que ela vai durar muito pouco tempo. E o nosso problema aqui também tá sendo esse. Essa mangueira aqui, por exemplo. Do sistema de arrefecimento. Nós conseguimos comprar ela original. Tá vendo? Só que pra comprar essa mangueira original. Foi uma luta. Nós demoramos mais de um dia pra comprar ela. Compramos elas três vezes, se não me engano. Vieram paralelas. E as paralelas que vieram. Vieram numa situação tão ruim. Que eu não tive nem coragem de colocar no carro pra testar. Nem pra testar, tá? Compramos ela original. Veio uma diferente. O pessoal disse que tinha sido unificada. Mas não tem nada de unificação aí. Ele tava vendendo mangueira errada pra gente. Fizemos a substituição. A troca dela. Aí veio a mangueira correta. Só que aí vai quase dois dias. Por conta de uma mangueira. Uma única mangueira. É triste, viu? Agora, falta colocar o filtro de óleo. O copo dele lá. Ligar o carro. Pra poder limpar o sistema de arrefecimento. Então, mesmo depois que acabar aquilo lá. Ainda tem o sistema de arrefecimento pra tratar. Tem bastante serviço ainda pra executar. Já conversamos com o cliente também. Possivelmente nós vamos trocar aqui o kit de amortecedor. Amortecedor. O amortecedor traseiro tem um que tá vazando. E os da frente a gente tem que tirar ele. Pra poder olhar se tá com ação ou não. Isso vai ser feito hoje. Eu devo mostrar pra vocês aí também. Ford Ka. Ford Ka veio pra gente aqui com problema. Esse carro tá... De vez em quando ele não tá ligando. E fazendo uma análise aqui meio rápida. Identificamos vários problemas, galera. Esse carro já foi... Já fizemos um vídeo dele. Ele tava com problema no sistema de freio. Fizemos a revisão do sistema de freio. Sistema de ignição no momento. Tava com defeito. Esse carro tá vazando muito óleo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já limpei essa vareta aqui. Agora vou mostrar pra vocês onde tá o óleo. Olha aí, ó. Bem na pontinha da vareta aí. Viu? Bem na pontinha da vareta. Tá muito abaixo do nível mínimo. Então esse carro aqui deve estar faltando aí. Os dois litros de óleo aproximadamente. Um litro e meio a dois litros de óleo. Pra um motor Zetec Rocan. Faltar óleo é muito complicado. Porque faltou um pouquinho de óleo. Ele pode não tensionar a corrente. Então nós vamos completar o óleo desse carro. Depois ver com o cliente se ele quer trocar juntas da tampa de válvula. Junta do cárter. O que ele quer que faça pra ver se para esse vazamento de óleo. E ainda tem um outro problema. Como esse carro passou por retífica. Passou por uma retífica em outra oficina. E tá fazendo punhado de barulho. Tem muita coisa aqui que tá deixado a desejar. O sistema de arrefecimento dele não tá bom. Corre o risco. Corre o risco. De ele estar com folga no motor e também tá queimando o óleo. Só que às vezes ele queima pouco o óleo e o cliente não vê. Ele pode estar gotejando o óleo na câmara de combustão. É galera. Chegou o cliente aqui. Não tenho nem ideia onde que eu parei de falar. Mais um da andamento aí. Esse cliente aqui fez o serviço em outra oficina. Fez uma retífica grande no motor. E tá sem óleo no motor. O óleo dele baixou demais. Baixou muito. E veio pra cá porque a bateria dele. Ele trocou há uma semana se não me engano. E o carro não tá carregando a bateria. Fazendo análise rápida aqui. Já identifiquei um problema que eu vou mostrar pra vocês aqui. Que é triste viu galera. Mas são coisas que acontecem né. Vou tentar posicionar aqui o cabo. Ó. Todo carro que tem. Tem uma bateria. E essa bateria ela é recarregada pelo alternador do próprio veículo. Bacana. O próprio carro gera energia pra recarregar a bateria. E ele vai usar essa bateria. Como um acumulador de energia. Pra quando ele precisar dar a partida. Funcionar os componentes. E pra não dar uma super tensão. Uma sobretensão aqui no sistema. Vai ter um regulador de tensão. Vai jogar pra cá. E não vou usar somente o alternador. Pra poder funcionar o carro. Ele tem que ter um acumulador. E vai usar a energia do acumulador. Pra poder funcionar o carro. E o alternador. Em vez dele. É dele. Alimentar o carro. Ele vai alimentar a bateria. Tá. Então. Fazendo análise rápida. Cheguei aqui no alternador. Vi que aqui a tensão tava baixa. Vou mostrar aqui que é melhor né galera. A gente gasta um pouquinho mais de tempo. Mas. A informação. É tudo né. Aqui ó. Coloca aqui pra 20 volts em corrente contínua. Tensão contínua. Bacana. Corrente contínua. Vou colocar aqui positivo. Negativo. Ó. Nesse momento ele tá dando 12.6. 65 volts. 11.65. O ideal aqui. Que ele tivesse dando mais de 12 volts e meio. Só que. A bateria desse carro não tá carregando. Por conta disso aqui ó. Aqui. São os cabos que vêm de alimentação pro alternador. Tá vendo. E aqui embaixo tem um cabo que tá solto. Vou tentar. Mostrar pra vocês. Ver se eu vou conseguir filmar. Aqui ó. Tá vendo o cabo solto ali. Então é o que eu falo pra vocês. Mais uma vez hein. Na hora de fazer a retífica do motor. O pessoal deve ter esquecido de apertar esse cabo. Ou não apertou ele direito. Alguma coisa aconteceu ali. E acabou. Com o tempo. Esse cabo deve ter afrouxado aí. E soltou. É triste viu galera. E aí Darley. Por que você não viu esse defeito aqui antes? Galera. É impossível tá. Se a gente for conferir cada parafusinho do carro. O carro fica aqui na oficina. Um mês. É preferível desmontar o carro. E remontar ele todo. Com os parafusos todos apertados. É mais fácil. E é mais garantido. Mas já achamos o defeito. Vou apertar esse parafuso. Vou fazer um teste. Novamente. Pra ver se o alternador tá carregando a bateria. E. Se funcionar isso aqui. Vamos partir aqui para o outro sistema. Que é o sistema de arrefecimento. Olha como tá ruim esse sistema de arrefecimento desse carro. Cheio de silicone. Todo lambrecado aí. Não tá um sistema bom não. E esse carro tá armando somente a segunda velocidade do eletroventilador. Não tá armando a primeira. Então. Mais um ponto pra gente. Ver o que tá acontecendo. Esse aqui vai demorar uns 20 minutos. Meia hora. Devo dar uma solução pra ele. Se for só alternador. A parte do arrefecimento. Dá tempo de olhar depois. Agora. Outro carro pra dar diagnóstico. Vou tirar esse carro aqui de baixo. E vou dar uma olhada nesse aqui de cima. O Golf. Galera. O Golf aconteceu uma coisa muito triste nele. Trocamos o óleo desse carro. Ligamos o motor. E ele começou a bater válvula. Começou a bater válvula. Tiramos o óleo do carro. Tiramos o filtro. Colocamos o filtro novo. Colocamos o óleo. Ligou o carro. 30 segundos. E começou a bater válvula. Começou a bater até muito. Tiramos o cárter do carro. Pra ver se tinha problema. Tinha sujeira no pescador. Acho que eu até gravei um vídeo sobre isso aí. Tinha sujeira no pescador. A parte de cima do defletor do óleo. Na tampa de válvulas. Tava toda quebradiça. As pontas dela. Retiramos os detritos que tinham soltado ali. Só que aí eu conversei com o cliente. Ele falou o seguinte. Esse carro já bateu válvula uma vez. O pessoal atrasou o ponto do carro um pouquinho. Pra parar de bater. E parou. O que eu fiz? Fui lá e atrasei o ponto do carro mais um pouquinho. Realmente parou de bater válvula. Só que no que ele parou de bater válvula. O motor ficou muito ruim. Ficou muito fraco. Então há uma possibilidade desse motor ter acabado de abrir o bico. É uma possibilidade. Outra possibilidade que existe. Pode ser que esse carro aqui já usou em algum momento. Aqueles produtos pra poder engrossar o óleo. Bacana? Vou colocar esse produto de novo. E ver se o motor vai parar de bater válvula. Se parar de bater válvula. Esse motor tá condenado. O cliente vai ter essa informação quentinha aí. Informação ruim. Mas é a realidade. E um outro problema que pode acontecer também. Esse carro ele tá com... Eu comprei um boroscópio. Depois eu vou mostrar pra vocês aí se der tempo nesse carro ainda. Todos os pistões estão lambrecados de óleo. Tava com muito vazamento de óleo pra dentro da câmera de combustão. Então pode ser que ele já tenha um problema aí nas válvulas. E no mexer no carro acabou aumentando um pouco. Então é outro carro que a gente tem que dar solução pra ele. E logo em seguida tem ainda esse Ford Ka aqui, viu galera. Esse Ford Ka tá com um problema aqui que é gravissíssimo. O que pode ter acontecido com ele? Veio pra cá sem funcionar também. Já tava sem bateria. Já troquei a bateria do carro. A dele tá dando uma carga. Esse carro... Eu entrei com o scanner nele. Ele não está funcionando e não tem nenhuma memória de avaria. Nenhuma. O que pode ter acontecido? O Ford Ka 3 cilindros com motor 3 cilindros tem um problema aí que não era pra acontecer. Que tá dando falha na E-Prom. E aparece essa falha no scanner. Se você for lá e apagar essa falha da E-Prom, ele acaba apagando a E-Prom. Ele apaga a central do carro. E o carro para de funcionar. Nunca mais ele liga. Então vai ter que reprogramar a central. E como esse carro veio pra cá sem funcionar e não tem nenhuma falha na central, eu creio que isso deve ter acontecido aqui. Ele veio de outra oficina, viu galera? Veio de reboque pra cá. Pode ser que o pessoal chegou lá, viu que tinha falha no carro, apagou as falhas, tentou ligar o carro e ele não funcionou e daí pra frente já era. Então é outro carro que a gente vai ter que fazer uma análise aí correta, ver o que que tá acontecendo com ele, ver se realmente esse problema da E-Prom, ver o que tá acontecendo. Esse aqui vai ser um problemão. Então, talvez dependendo do que tiver de defeito nesse carro, pode ficar muito caro e o cliente pode não querer arrumar. Mas é uma possibilidade, tá? Porque ele foi pra oficina com um defeito e chegou lá e implantaram outro defeito no carro. Complicado, né? Mas cada caso é um caso. E a combosa? A combosa nós estamos fazendo aqui a manutenção do sistema de arrefecimento, vou colocar pressão aqui no sistema. A tampinha minha aqui acabou dando defeito, mas vou colocar pressão no sistema de arrefecimento. Vamos tirar essa tampa de válvulas dele aqui pra ver até onde tem essa burra aqui. Limpar tudo, tirar o cárter, limpar tudo, deixar esse motor em ordem. Se caso for necessário trocar o cabeçote do carro, o cliente já falou que vai trocar porque ele quer o carro funcionando bacana. Então nós vamos fazer todo esse serviço aqui, vou filmar pra vocês, anti-chama tem que trocar, tem muita coisa aqui pra fazer nesse carro ainda. Aí galera, o borne da bateria que tava todo cheio de zinábio tá resolvido. O alternador, já apertei o parafuso, vou colocar o óleo e o que que me aparece aí? Quem sabe o que é isso aqui galera? Isso aqui pode ser água que tá começando a passar pro motor, hein? Só que, é claro, eu vou pelo mais básico aqui, eu vou ter que completar de óleo esse motor, vou colocar aí 1,5 litro, 2 litros de óleo e vou rodar no carro um bocado pra ver se vai aparecer algum defeito. E vou perguntar ao cliente se ele tava rodando nesse carro com etanol, tá? Porque se estiver rodando com etanol, a chance de dar isso aqui existe. Mas se não for etanol, pode ser que o carro tá misturando água com óleo aí. E aí você já sabe qual que é a história, né? Retífica de motor. Mas vamos pelo básico aqui, não vamos desesperar por enquanto não. Bora pra atualização do Ford car aí galera. Vou mostrar pra vocês aqui, antes o Fih chora e a mãe não vê, hein? Aqui ó. Olha esse conector todo oxidado aqui. Esse conector que tá oxidado, ele aciona a válvula termostática eletrônica. Então dessa forma aqui, possivelmente, ela não tava funcionando. Possivelmente. Nós vamos dar um corte nesse conector aqui, vamos substituir ele. Porque esse aqui já era, nem pra limpar isso aqui não fica bom, tá? Dá pra limpar? Até dá. Mas não vai ficar bom não. Então o Fih Lívio, substituir ele. Já vamos substituir também a válvula termostática completa. Tá toda entupida de silicone. Até nas mangueiras aqui. Se colocar mangueira, silicone até na mangueira, o pessoal é artista, hein? Esse pessoal é bom. Aqui ó. Aonde vai o conector que tá oxidado. Então a gente deveria que se não fosse trocar tudo, trocar pelo menos essa parte. Mas como o sistema tá muito deteriorado, eu já vou substituir tudo. Inclusive essa mangueira que tá dobrada aqui. Não é o ideal ela ficar dessa forma não. Agora, quer mais problema? Problema é o que não falta, né galera? Vou pegar a lanterna aqui. Ó, aqui tá a parte do cabeçote onde vai a válvula termostática. Até, ela tá até em boas condições, viu galera? Só que não tinha nenhum parafuso apertado aqui. Nenhum. Quer dizer, nenhum não. Tinha um de cima aqui que tava apertado. O resto tava tudo frouxo. Todos eles. Então, pode ser que na hora que a gente for dar o torque nesse parafusinho aqui, que segura a válvula termostática, pode ser que ele não vai pegar torque. E se não pegar torque, o que que vai acontecer? Já era, né galera? Vai ter que fazer, vai ter que colocar um helicóio ali. E aí é serviço pra, sei lá, umas 3 ou 4 horas. Vai ter que fazer uma nova rosca. Vai ter que colocar helicóio. Pra poder colocar o parafuso novamente no lugar. Brincadeira, né? Tem um serviço que às vezes aparece, que a gente nem acredita que acontece dessa forma. O torque disso aqui é tão pequenininho, se você apertar com uma chave de, uma chave soquete, na mão assim, você passa facilmente do torque. Então tem que ter muito cuidado nisso aí. Depois que fez o serviço errado, depois que apertou demais e espanou, pra consertar é mais complicado. Mas tem conserto. Aí galera, vamos dar uma atualizada na Kombi aqui. Aí pra vocês verem como é que tá de borra no motor, hein? Como é que tá grosso o negócio aqui. Então essa Kombi aqui, nós vamos tirar essa tampa dela aqui, pra ver o que tem aqui dentro. Por enquanto tá compressando o sistema de arrefecimento. Vamos ver se vai dar algum BO em algum lugar. Se der ruim, a gente tem que consertar antes de começar a limpeza ali. E aqui no Ford Car, já providenciamos outra válvula termostática. Ali onde que ela vai instalada, no cabeçote do carro, o cabeçote tá até bonito, viu galera? Aí pra vocês verem. Aqui ó. Essa, onde vai essa parte aqui de metal, tá vendo? Tá relativamente boa essa parte aí. Chega, tem hora que dá tristeza pelo seguinte. A gente chega a ficar triste. Um carro com o cabeçote inteiro daquele jeito ali, se deixar o sistema de arrefecimento ir pro brejo, o cabeçote vai ficar uma porcaria. Infelizmente. Vai ficar muito ruim. Ele vai trincar entre o segundo e o terceiro cilindro, vai superaquecer, vai dar um punhado de problemas. Então, quando aquela parte da válvula termostática tá boa, compensa muito deixar o carro funcionando redondo. Ford Car em funcionamento. Agora acompanhando aí os parâmetros dele, né galera? Toda vez que você mexer no sistema de arrefecimento, você tem que parar, espetar o scanner no carro e dar uma avaliada como que ele tá funcionando. Porque ficar só no ouvido aqui, ficar pegando as mangueiras pra saber se tá quente, se tá frio, não serve muito não, tá? Serve se você não tiver recurso nenhum, mas não é o ideal. Aqui foi feita a troca ali da válvula termostática, da carcaça da válvula termostática, os sensores de temperatura, trocando todo o conjunto. Não sei se aqui dá pra vocês verem aqui, ó. O tanto que tá tremendo esse carro. Esse carro tá com algum problema ainda. Creio eu que no sistema de injeção, tá galera? Eu não sei ainda, não sei se ele tá fora do ponto. Ele tá com algum problema aqui. A pressão do coletor de admissão dele, ela tá muito alta. Tá muito acima do ideal. A rotação do motor tá boa. Não tem mais. Ó, esse aqui já não é bom, hein. Agora tem que olhar por que esse carro tá com a luz de óleo acesa. Tomara que não seja folga no motor, né? Olha aqui, ó. O eletroventilador, a temperatura dele tá subindo e tá descendo, bacana. Daqui a pouco ele vai armar. Eu vou mostrar pra vocês como que tá. Só que antes eu vou dar uma olhada nessa temperatura aí do... Nessa pressão de óleo aí. Isso aí é complicado, né? Esse carro passou por uma retífica há pouco tempo atrás, hein galera? Se tiver problema de cabeçote ou se tiver problema de bomba de óleo, o trabalho vai ser grande. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Haja coração, né galera? Encontrei aí o defeito do Ford Ka, possivelmente era um defeito elétrico. Quer dizer, encontrei o defeito, consertei, mas não consegui finalizar ele ainda não. Porque lá perto do conector, do interruptor de pressão de óleo, tá muito quente. Porque o carro tava ligado, né? A gente tava fazendo esse teste aqui de funcionamento do carro. Então fica tudo muito quente, né? Esperar ele esfriar pra poder dar a solução final pra ele. Então vamos voltar aí de novo. Carro sem, luz de óleo acesa. Bacana. Tá com 99 graus. Tá em marcha lenta. Se fosse pra acender a luz de óleo, tem que acender a marcha lenta, viu galera? Acelerado, dificilmente ele vai acender a luz de óleo. Principalmente ele vai piscar. No máximo. Mas... É só falar, né? É só falar. Vamos fazer o seguinte? Vamos acelerar esse carro pra ver se vai apagar? Se acender a luz de óleo de novo, é baixa a pressão de óleo, viu galera? É um carro com 101 graus. Vamos testar aqui o sistema de arrefecimento. E aquilo ali vai ser com outra bomba pra poder testar depois, hein? 102 graus. Eletroventilador desligado. 103. Esse carro tá abastecido com etanol, ele vai chegar até 105 graus. 105. Armou o eletroventilador, primeira velocidade. Agora tem que baixar a temperatura. Lembrando que aqui, ó. O carro tá acelerado. 2100 em rotação. 104. Vamos ver isso aqui. Tem que baixar, hein? Se não baixar, deu ruim. Aí, ó. 104. 103. 102. Bacana. Tá caindo a temperatura. Isso aí que a gente precisa. O eletroventilador ainda ligado. Parei de acelerar. Vamos ver a luz de óleo. Aí, ó. Acendeu a luz de óleo. Então, tudo que eu falei com vocês aí, vocês esquecem, galera. Não era a falha elétrica, não. A falha elétrica, o fio dele tá até descascado lá. Tava todo enrolado de um jeito errado. Dei uma ajeitada nele, mas não voltou ao normal, não. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Vamos ter que esperar esse carro esfriar. Pra entrar com um anômetro de pressão de óleo. E ver quanto que tá de trabalho. E a pressão de trabalho. Só que isso aí vai ser tema pra um outro vídeo. Por hoje aqui, tá finalizado. Não tem mais o que fazer. Porque eu vou precisar de um elevador pra poder fazer esse teste. E ali... Tá esperando peça. Não tem como tirar esse carro do lugar. E aqui em cima do elevador tem outro carro. Esperando a gente fazer um teste também pra poder liberar o elevador. Então, eu vou tirar esse carro daqui do elevador. Vou tirar a Kombi aqui da frente. Vou baixar o elevador. Vou testar o outro carro primeiro. Se o outro carro funcionar, aí eu coloco esse aqui no elevador. Só que aí é tema pra um outro vídeo. Prepara o coração aí que vem fortes emoções, hein. Pra quem tá acostumado. Quem não tá acostumado com fortes emoções. É melhor tomar um calmante aí. Porque agora a pressão vai subir. Grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Metade do serviço que tá resolvido. Só falta pressão na linha de óleo.